Outro probleminha que a maioria dos tenistas tem para melhorar o saque é criar uma alavanca no movimento. O que seria criar uma alavanca? Seria na hora que você saiu da posição troféu, você conseguir descer a raquete o máximo que você puder aqui atrás na linha da cintura para nesse momento você acelerar e bater na bolinha. A maioria do erro seria isso, ele para a raquete aqui e só faz isso daqui. Ele não consegue abaixar aqui, ele faz isso daqui e aqui ele bate. Ele faz isso daqui e aqui ele bate. E o correto seria o que? Você caiu na posição troféu, você descer bem ela aqui para depois você bater na bola. O primeiro exercício que eu recomendo vocês fazerem seria melhorar o seu arremesso. Seria você fazer o que? Pegar bolinhas, bolinha, põe na posição troféu aqui, faça esse movimento aqui, arremesse a bola para frente. Fazer várias vezes esse tipo de arremesso com a bola, deixando o ombro e o braço bem relaxado para você conseguir ir soltando, destravando o seu movimento.